Vamos ver Já falei sobre isso Ivo, mas já volto a falar Não acham que está estranho o Buzz Lightyear? O design Eu não ponho, eu não ponho João Eu não ponho João Ganda Buzz, pá Está fixo, mas está estranho, não sei Deve ser o hábito Mortal, velho Ganda Buzz, pá Ganda Buzz Aí eu estou todo arrepiado Ganda Mike, já me vê mano, obrigado Aia puto, estou todo arrepiado Ganda Mike, já me vê mano, obrigado Ganda... E... E... Aia puto, vou chorar tanto a ver este filme Já estou mesmo a ver Vou chorar tanto a ver este filme Eu adoro Toy Story Tipo, é das melhores cenas que eu já vi na minha vida E... E pá, e pronto E isto é o filme do Buzz Lightyear mesmo Do real Buzz Lightyear Miga, obrigado pelo Prime Thank you, dude É o Chris Evans, fixe Obrigado miga, obrigado pelo Prime Não posso, obviamente Obrigado miga Obrigado pelo Prime, thank you Pá, não sei porque é que o YouTube Me está aqui a recomendar este filme que não existe Como é que isto se chama? Nem consigo ver o título Porque é que eu não consigo ver o título deste filme? Nem tipo a imagem Nem a sinapse Não consigo... Que filme é este, bro? Que o YouTube me está a recomendar O que é esta merda aqui? Não consigo ver... Alguém consegue ver isto? Que aqui está escrito